De Criança para Criança Criando Juntos Episódio de hoje Dia do Sarau Hoje é dia do sarau na minha escola, Escola Sérgio Mário de Almeida. Estudo no terceiro ano C e gosto de brincar na areia. Pelo que a minha escola não tem tanque de areia. Quando posso brincar, faço a dança da cadeira. Hoje neste sarau, aproveito para contar. Tem sempre um pombo na janela, acho que ele quer estudar. Já virou o mascote do terceiro ano C toda tarde e esperamos ele na janela aparecer. Fizemos uma pesquisa na sala para registrar uma tabela. A matemática foi escolhida a favorita da matéria. E para encerrar este sarau, peço muita atenção. Aplausos para nossa escola. E beijo no coração.